O menininho convoveu policiais penais do golpe, eles viram a criança andando com uma bicicleta bem improvisada e aí ajudaram. A Jaqueline, você teve aquela notícia pesada do cachorrinho, mas agora tem a notícia bonitinha. Pois é, né? Só quem foi criança no interior sabe a alegria e a emoção de ganhar um presente desse. Esse menino aí, né? Ele mora no Parque Ateneu, ele tava andando com essa bicicletinha improvisada e se você reparar bem, as rodinhas são de aqueles velocípedes, né? Lembra daquela aí? Que nossa, ela era laranjada com a rodinha azul? Pois é, ele improvisou. Aí a vizinha que trabalha com ações sociais pegou esse vídeo, botou na internet, a foto botou na internet e ela acabou chegando nos policiais do golpe, que é o grupo de operações penitenciárias especiais, que é um grupo que foi fundado em 2009 e tem uma atuação bem bacana dentro dos presídios e aí eles tiveram uma atitude bem bacana. Falou, vamos ajudar? Vamos ajudar! Lógico, porque é melhor, né? Aí eles foram até uma loja lá de bicicleta junto com o pessoal que pedala também e eles conseguiram aí, então, doar uma bicicleta pra essa criança e o pessoal da loja ainda falou assim, vamos dar alimentos também, tem mais irmãos, tem uma família grande e todo mundo foi lá e contribuiu com a criança, dando a bicicleta nova, dando também aí comida, que é a melhor coisa que tem nessa vida, né, Silvia? Bonita, do rosto bonito esse menino aí? Grandão, né, o menino? Grandão! Tem vídeo da entrega? O bobinho tá avisando. Ai, vamos ver, gente, por favor. Graça. É isso, é o que eu falo, a gente tem que começar a fazer o bem se a gente tiver condição. A gente transforma a vida de uma pessoa. A gente muda, assim, esse menino vai ser eternamente grato e vai se lembrar, viu? E provavelmente não fala mais, não fala mais. Se alguém com o coração ruim, com a maldade, tentar convencer esse menino alguma coisa, não vai, porque já tomou paixão pela coisa do bem, pela atitude correta. Ah lá, agora o alimento chegando, parabéns aos policiais penais aí do golpe, parabéns demais pela atitude. Parabéns demais pela atitude, parabéns demais pela atitude corretação da 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 atitude corre